Rock História O festival, quando realizado, se dizia Três Dias de Paz e Amor. Então, o Festival de Eudistock, que vai inaugurar os grandes festivais ao ar livre, foi uma experiência de fato, foi um festival experimental, feito numa fazenda, onde se contava com, no máximo, 150 mil pessoas, o festival ultrapassou as 500 mil. Então, trazendo também uma questão que foi como lidar com uma grande quantidade de pessoas, a questão logística da alimentação, porque faltou comida. Então, teve uma série de questões no festival que serem tratadas. E o festival que trouxe essa questão exatamente do movimento pacifista, do movimento hippie. Então, é um contexto muito interessante se observar, até porque, nesse período, no caso dos Estados Unidos, o país estava mergulhado na Guerra do Vietnã, uma guerra ao qual os analistas já apontavam uma possível derrota dos Estados Unidos na guerra. até porque, pela dificuldade do exército dos Estados Unidos em lidar com a metodologia de guerra usada pelos Vietcongues no Vietnã, que era uma guerra de guerrilhas. Então, o Vietnã foi uma guerra de guerrilhas, de emboscadas. Então, uma dificuldade muito grande do exército dos Estados Unidos em lidar com essa condição. Então, as reações nos Estados Unidos eram uma reação de luta pela paz, de luta pela liberdade, sobretudo dos jovens. Os jovens dessa geração vieram imbuídos nessa condição. Até porque, isso não é difícil de entender também, porque os jovens da década de 60 são aqueles que nasceram no decorrer ou no final da Segunda Guerra Mundial. Então, na realidade, são filhos da Segunda Guerra Mundial. Então, a condição do paz e amor, do faça amor, não faça guerra, ela está relacionada também a essa condição de você não querer ter a vida, a mesma vida que teve o seu pai, né? De ter ido para a guerra, ou morrido na guerra, ou ter voltado mutilado da guerra. Então, toda essa condição envolve a geração dos jovens da década de 1960. E o destoque não é diferente. Lembrando que, em 68, os movimentos, sobretudo na França, do maio de 68, também trazem essa condição. O que os jovens pediam na França, em 68, foi o quê? Mais liberdade, sobretudo liberdade de expressão. Então, a condição da liberdade é uma condição presente na década de 60. E, nos Estados Unidos, o Festival de Udstock simboliza e concretiza toda essa questão da liberdade. Por isso que o festival já eram três dias de paz e amor. Depois, foram, fizeram mais edições, né? Em 1994, uma segunda edição do Festival de Udstock. E depois, em 1999, para comemorar o 94 e 25, 99, os 30 anos do festival. Sendo que o Festival de 99 não funcionou muito bem. Então, é essa marca que o Udstock traz, no sentido de um momento também de transição, entre a década de 60 e 70, né? As contestações da Guerra do Vietnã e outros. Então, nosso comentário hoje passa por essa questão. E, para fechar, Jimi Hendrix, que fechou o festival, também é uma pedida para a gente ouvir agora Voodoo Shield. Abraço a todos e até mais! Música Rock História Música 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 Música